Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma receita e a primeira do ano, hein? Então, estamos juntos, quero desejar um feliz ano novo, com muita paz, saúde e muitas, muitas bênçãos pra você e sua família, tá bom? E já, ó, peça seu like, divulgue nossos vídeos que tem aqui no canal pra que a gente possa crescer juntos, tá bom? E que eu ponha mais receita aqui, saborosa, gostosa, pra ajudar vocês e vocês vão me ajudando, dando seu like, comentando, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é bom e vai recomendar pra outras pessoas, tá bom? Então, a receita é muito gostosa, gostosa, saborosa, ótima pra você ter e guardar, você pode congelar pra aquela hora que você dá vontade de comer algo no lanche da tarde, é muito gostoso, então vale muito a pena. É uma focaccia, eu tô fazendo hoje de sardinha, mas você pode substituir a proteína que vocês quiserem, fica maravilhosa, fica ótimo com bacalhau, fica perfeito, com frango também, ou se vocês quiserem, deixa sem a proteína que fica maravilhosa também, tá bom? Dá pra comer com um pãozinho, com um pão, né? Tá bom? Azeite temperadinho, fica maravilhoso. Então, bora pra receita que é muito simples, muito fácil e deliciosa. Então, vamos, vamos pra lá. Vamos começar, então, o nosso recheio. Aqui eu tenho minha colazinha de sopa de manteiga, mas se você não quiser usar manteiga, pode ser só azeite, ou só óleo de abacate, ou óleo da sua preferência, tá? Vou ligar meu fogo, baixo, médio e baixo, né? E um fiozinho de azeite, não precisa muito. Vou esperar aqui derreter. O nosso recheio eu vou fazer com... sardinha, porque eu amo, mas você pode escolher a proteína que você quiser, tá bom? Pode ser frango, pode ser bacalhau, que fica maravilhoso. Então, você escolhe, tá bom? Eu vou aqui acrescentar duas colheres de sopa de cebola picadinha. E meia colher de alho picadinho também. Então, aqui é só deixar dourar um pouco, pra gente acrescentar o restante dos ingredientes. Então, olha, já tá douradinho, do jeito que eu gosto, tá delícia. Sardinha, não precisa mais que isso. Aqui eu tenho uma latinha de 106 gramas de sardinha. Prefiro a sardinha no azeite, melhor do que na água, tá? É mais saudável, né? No caso. Eu amo sardinha, mas você pode escolher a proteína que você quiser. Mas eu acho que super combina com essa receita. Aí, aqui, eu vou colocar alguns temperinhos. Como... Pimenta-do-reino, black pepper, a gosto, tá? Eu não preciso cozinhar muito, pra usar essa vida, né? Eu vou colocar... Uma colher de sopa de azeitona picadinha. Eu gosto, na verdade, pra essa receita, a azeitona preta. Mas eu não tenho aqui, então vai essa mesmo. Eu boto uma pitadinha de sal, não precisa muito, tá? Porque, né? Assim como sardinha, aqui... Aqui não precisa você acrescentar sal. Eu vou acrescentar na massa, mas não precisa muito aqui. Então, já tá pronto. Olha que lindo, que uma delícia. Eu vou reservar aqui, ligar o fogo, tirar daqui pra ele esfriar um pouco antes de introduzir na massa, tá bom? Deixar ela ficar morna ou fria, tanto faz. Então, pra massa, nós vamos precisar de quatro ovos. Começando, botando aqui. Quatro ovos inteiros. Vamos precisar também de 70 gramas de couve-flor higienizada, né? Já lavadinha. Só botar aqui no liquidificador. Vamos precisar de 80 ml de azeite. Eu recomendo que seja azeite, que tenha um saborzinho melhor, né? Mais gostoso. E vamos precisar também de 50 gramas de queijo parmesão ralado. E eu vou usar uma pitada de sal, não precisa muito, porque a gente já tá usando o queijo parmesão. E colocar também, opcional, um pouco de alho em pó, tá? Mas é opcional. Aqui nós vamos bater tudo. Então, agora nós vamos misturar os secos, que é 100 gramas de farinha de amêndoas. Pode ser alguma outra da sopa do seu gosto. Pode ser farinha de castanho de caju. Ou se for de coco, você usa a metade. E vou colocar uma coleta de sopa de bricílio. Leve misturado aqui. E vamos envolver esses, isso que a gente bateu no liquidificador, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos misturar. E vamos utilizar também. Tem uma coleta de sopa de fermento em pó pra bolo, tá? Então, mistura tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, já tá bem misturadinho. Agora, eu vou acrescentar o recheio. Lembra que eu fiz? Eu vou jogar tudo aqui dentro. já esfriou agora olha só misturar em tudo aqui essa massa maravilhosa agora a gente vai passar para a forma deixa eu só ver se eu acho alecrim esqueci do alecrim que eu gosto de usar por cima peraí eu não tenho alecrim meu acabou infelizmente mas vocês coloquem alecrim porque fica maravilhoso tá o que eu vou usar eu vou fazer essa receita na airfryer olha como ela fica bonita essa massa eu vou passar para essa forma tá vendo eu vou colocar a medida dela depois tá e vou colocar ela aqui que eu vou fazer na airfryer e essa minha forma é o tamanho ideal para a airfryer se você quiser fazer em formato também de cupcake também fica ótimo fica maravilhoso então aqui dá uma espalhada e como toda focate a gente vai fazendo os furos vai fazendo assim que ela vai ficando bonita era para ficar uns furos né mas não está ficando mas tudo bem agora agora eu vou colocar por cima a azeitona cortadinha ao meio você vai enfiando aqui eu gosto da azeitona preta como eu falei não tenho mas vocês podem fazer com a azeitona preta eu adoro eu adoro tá bom então como eu não tenho alecrim eu vou usar bagel seasoning mas é opcional tá bom não precisa se não quiser eu só vou fazer para ficar bonitinha pode ser gergelim também mas eu não tenho só gergelim o gergelim está aqui junto mas o que fica bom mesmo é com alecrim tá e eu vou botar um pouquinho um fio de azeite por cima porque toda focate já precisa de azeite bem pouquinho só para regar depois a gente pode comer com azeite fica maravilhoso então agora olha tá muito bonita né agora eu vou levar na minha air fryer por aproximadamente uns 15 a 20 minutos eu vou olhando na minha air fryer tá porque cada um né conhece a sua air fryer e eu vou deixa eu levar a câmera para lá que eu mostro para vocês então eu vou colocar na minha air fryer tá vendo também no centro agora eu vou ligar no bake eu vou botar 350 aqui mas aí no Brasil é 180 tá bom por aproximadamente 15 minutos ok mas daqui a pouco eu mostro quanto tempo exato ficou tá bom então até daqui a pouco com essa delícia tá prontinho olha que espetáculo lindo né nossa focaccia então ficaram 15 minutos 350 aqui e aí 180 no Brasil tá bom então agora eu vou tirar daqui esperar esfriar um pouco para a gente poder provar a nossa delícia deixa eu tirar se tiver uma gradezinha dessa aqui coloca na grade tá tá vendo cuidado que tá quente tá muito quente olha que espetáculo fica linda né tá com cheiro bom então daqui a pouco eu vou esperar esfriar um pouco para a gente provar essa delícia então olha nossa já tá fria já tá no ponto certo da gente desmontar aqui olha é muito fácil essa de silicone porque é só tirar assim e vamos passar aqui para uma embalagem olha olha que linda deliciosa vamos cortar delícia um pãozinho, olha tá vendo que é massa hum, tá com a cara boa agora vamos provar deixa eu mudar a câmera chegou a melhor hora vamos provar hum hum muito boa hum 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 eu não sei vocês, mas eu amo sardinha mil vezes do que tuna dá um gostinho tão bom e a combinação dessa massa com a sardinha fica muito gostosa assim como o bacalhau também, fica maravilhosa tá bom? então faça hum muito bom hum é muito gostosa é muito gostosa fica firmezinha tá vendo? deliciosa eu coloquei azeite por cima, lembra? mas se vocês quiserem agora passar no no azeite temperadinho fica maravilhoso também mas pra mim tá bem temperadinho então não precisa tá perfeito maravilhoso ficar aqui comendo o meu e vocês façam o seu e volte aqui pra contar o que vocês acharam tá bom? que Deus abençoe vocês e a gente se vê no próximo vídeo tchau beijo tchau 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 tchau